Amigo, como é bom você? Tudo importa aqui, amigo, Amigo, meu, como é belo amigo? Como é bom você? Tudo importa aqui, amigo, Tudo importa aqui, amigo, Pra gente se conhecer, Mas hoje nunca coelhar, Nossa amizade crescer, Amigo, meu, Amigo, meu, Como é belo amigo? Como é bom você? Tudo importa aqui, amigo, E na capoeira eu desci, Mas nunca decidi pra amar, Foi como você quer aprender, Amigo, meu, Amigo, meu, Como é belo amigo? Como é belo amigo? Como é bom você? Tudo importa aqui, amigo, Amigo, meu, A nossa arte brasileira A trata com muito respeito, Nosso jogo de casuleira, Amigo, meu, Amigo, Amigo, meu, Amigo, 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 Ou é bom você? Amigo daquilo